Segunda para duas jardas e você viu no destaque o Piccaro tentando a sua centésima vitória. Lá vai de novo no jogo terrestre com o Prozis, já passa a linha do meio campo. 40, 30 jardas, lá vai o Prozis, vai para a endzone, ninguém pega, touchdown! Seattle Seahawks! CJ Prozis! Arrancou de antes do meio campo, pela lateral, ninguém alcançou. O camisa 22 do Seattle Seahawks, segunda para o gol. Quentz, tem tempo para lançar, ele faz o lançamento para o tight end! Touchdown, Philadelphia Eagles! Encontrando no meio da secundária o Zach Ertz, ele se estica, coloca a bola na endzone. Está empatado o jogo, pelo menos até o Edson Wilson. Terceira para 11. Ele com a bola, sai do bloco, tem que achar um espaço para lançar, ele se livra da bola e acerta o passe. Jimmy Graham vai para a endzone! Touchdown, Seattle Seahawks! Tava muito complicado para o Russell Wilson, a pressão era monstruosa, em movimento ele fez o passe. A bola não saiu aquela perfeição, com o spin certinha, mas o Jimmy Graham fez aí. Agora permitiu 19 de 28 drives que se convertessem em touchdowns na right field. Olha o Baldwin, ele para fazer o lançamento, para o Russell Wilson, é touchdown! Touchdown, Seattle Seahawks! Jogada engraçadinha do Seattle Seahawks! O Baldwin fez o lançamento, na recepção Russell Wilson! Touchdown! Mais uma vez pressionado! O Philadelphia Eagles vai ser sacado! Um sec, o fumble! A bola recuperada ainda pelo Philadelphia Eagles? Não! A sinalização da arbitragem foi de que a bola seria de Seattle. Está aí a tentativa do Rauschka de 35 jardas. Fahiri para o chute, e ele guarda. Foi só um susto no começo do jogo. Segunda para o gol. Wentz, com o tempo para lançar, para a endzone é touchdown! Touchdown, Philadelphia Eagles! Conta dois pontos. Wentz, para o lançamento, consegue os dois pontos. Mirando muito alto. Isso, eu sabia que vocêakra, moda até mesmo... ...aglio止ou ome, queros puxinha..." Fui ver!